Brasil é Brasil! Oh, Brasil! Eu sei, todo mundo já sabe Que o ímã da Copa já está bem troçado E bem na frente vem a nossa seleção Que já tem cinco no peito E vem mais uma, meu irmão O ato tá correndo pro outro lado E a nossa seleção não é mais a favorita E que na Europa tem as grandes seleções Mas que tem um detalhe que não dá pra esconder As estrelas que eles querem Tem misturada e vender Nessa brincadeira de Copa do Mundo O Brasil nunca deixou de brincar É uma questão de honra ver a seleção Do meu país jogar Mais uma estrela no peito Pra o mundo inteiro perceber Mais um! Que o país do futebol É o Brasil e sempre vai prevalecer Que o país do futebol É o Brasil e sempre vai prevalecer É isso aí! Pra cima deles, Brasil! O Brasil! Eu sei, todo mundo já sabe Que o ímã da Copa já está bem troçado E vem na frente vem a nossa seleção Que já tem cinco no peito E vem mais uma, meu irmão O ato tá correndo do outro lado do mundo Que a nossa seleção não é mais a favorita E que na Europa tem as grandes seleções Mas tem um detalhe que não dá pra esconder As estrelas que eles querem Tem misturada e vender Nessa brincadeira de Copa do Mundo O Brasil nunca deixou de brincar É uma questão de honra ver a seleção Do meu país jogar Mais uma estrela no peito Pra o mundo inteiro perceber Mais um! Que o país do futebol É o Brasil e sempre vai prevalecer E o país do futebol É o Brasil e sempre vai prevalecer O campeão voltou! O Brasil!